Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para um vídeo de unboxing. Se você tem algum material do Juventus, entre em contato conosco. Estamos sempre prontos para aumentar o nosso acervo. Opa! Temos várias camisas aqui. Madeca, com o patrocínio das Faculdades Drummond. Número 5. Vamos ver a próxima. Bom, Madeca. Opa, na etiqueta, é. Com o número 8. Bom, mais uma Madeca, também na etiqueta. Aqui, com os patrocínios da Planvali e Guima. Bom, mais uma camisa Deca. Também na etiqueta. Bom, camisas interessantes. Até para um vídeo comparativo das camisas usadas, né? Que a gente percebe muitas vezes com alteração na cor, alteração no número, né? Algumas com o número descascando. Ou patrocínios também caindo. E temos essas camisas novas para efeito de comparação. Curtam o vídeo, por favor, e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Legal. Novinhas, hein? Sim.